Solamente a tua presença me fortalece para prosseguir Solamente a tua presença me fortalece para prosseguir Estar comigo é todo para mim E há de agradar que és mi maior prazer És mi maior prazer Eu sei que não sou de nada Meu Deus em tua presença me existo Sem ti sou como peça em mar Sem ti eu não consigo respirar Tu és todo para mim Tu és todo para mim Sem ti eu não sei vivir Sem ti eu não sei La luz de mim irá La luz de mim irá La fuente em ser La fuente em ser És o sol que me alumbra És o sol que me alumbra És o sol que me alumbra Tu és o sol que me alumbra 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 Porque el Espírito Santo passa de vida em vida Solamente a tua presença Me fortalece para prosseguir Estar contigo és todo para mim Estar contigo és todo para mim Estar contigo és todo para mim E agradar-te és mi maior prazer E agradar-te és mi maior prazer Mi maior prazer Mi maior prazer Mi maior prazer Eu sei que não sou de nada Meu Deus em tua presença Amém Tu presença é mi existo Sentir isso é como scattered This cm del mar Sentir Como dares Sin de Dar Sentir Eu não consigo respirar Sentir Eu não consigo respirar Tu és todo para mim Tu és todo para Se você vir, se você vir, a luz deliante a, a luz deliante a, a poder ser, a poder ser, a poder ser, é o sol que me alcança, a luz desse coração, e o maior desorão, e o maior desorão, e o maior desorão, é o salário o celestial, é o salário o céu, Me entrego em minha vida Me entrego em minha vida Minha luz E nos põe em tus mãos Tu és toda a mim Sin ti não sei viver La luz deliria La luz deliria La frente e ser E sobe a unha sonora E por mais, do tesouro Mas do tesouro É listener Vamos ao céu Entrego em sua ellus Em Deus Voltei nos vantos Entregue o suquimento a Jesus A hora Entregue o suquimento a Jesus Diga Senhor Jesus a ti te agradeço por esta oportunidade, Senhor aqui estou em casa, em tua presença muitas graças Senhor, porque tu me has dado livre tu me has dado salvação tu me has dado agora, a oportunidade de viver a ti te agradeço aleluia, recebo adeus